Olá, namastê, axé, sou o Fernando Parada, aqui do canal Reforma Interna. Me pediam um vídeo específico para falar sobre o coronavírus, mas eu vou falar muito mais do que isso. Eu fiz uma previsão no começo do ano, dizendo que este ano seria regido por Xangô, e que, na minha leitura, todos os anos de Xangô, primeiro, vem com um restinho de energia de Ubaluay. O ano anterior foi Ogum, e o anterior a este, em 2018, foi Xangô. Eu tinha dito que apareceria uma praga, uma peste, antes de ser um ano de prosperidade, de justiça, seria um ano que primeiro seria feita uma limpeza. Essa limpeza é uma limpeza kármica, na verdade. E o que foi que aconteceu? A nossa febre amarela, que se espalhou de uma forma, ainda bem que conseguimos controlar, né? Inclusive, transmitiu isso para os animais, os nossos macaquinhos aqui na região onde eu moro, morriam e muitas pessoas matavam, foi uma crueldade, e aquela correria para curar essa febre amarela, que já acreditávamos que não estava tão presente aqui, principalmente no sudeste do Brasil. Passamos pelo ano de Ogum, e novamente, no final de 2019, eu previ. E no ano de Xangô, vem mais uma peste. Estamos aí com o coronavírus espalhando-se. Eu tenho vários métodos de leitura, eu leio os búzios, eu leio o tarô normal, tenho o baralho dos Exus, e hoje eu estou apresentando, para quem não conhece, esse aqui é um método totalmente próprio meu, eu coloco entidades que são da minha família espiritual e que eu tenho conexão, e faço as perguntas necessárias para saber, para poder vaticinar e passar para vocês quais são as previsões, não? Então, assim, eu tenho vários Exus presentes aqui, tem o Exu do Lodo, Exu Rei, tem o Maria Quitéria, tem o Sete Saias, tem o Seu Capa Preta, Ventania, tem o Seu Quebra Galho, Tranca Rua, tem o Dona Mulano, Exu Ventania. Aqui, nós fazemos, jogamos a questão dentro de um pêndulo. Eu poderia fazer com qualquer tipo de pêndulo. Eu preferi fazer uma homenagem ao sangue, à natureza, através de um pêndulo, um saci, na verdade, eu giro e faço uma pergunta. A partir deste momento, a entidade que estiver presente aqui vai me responder através da minha intuição, e através da visualização que eu tenho da imagem, a resposta que eu tenho que passar para vocês. Então, vamos lá. Bom, eu quero saber hoje, meus Exus, da minha corrente, da minha família espiritual, que estão presentes nos meus trabalhos, qual é o Exu que vai me responder em relação ao coronavírus que acabou de chegar no Brasil, hoje nós estamos com um caso de óbito no estado de São Paulo, como isso está se espalhando, e qual é o Exu que vai me falar em relação a este assunto. Hoje é dia 17 de março de 2020. Laro e Exu, Exu Mojubá, Laro e Exu, Alupande, Pombojia. Quem está me respondendo é o Exu que chama dinheiro, é o Exu da moeda, é o Exu da riqueza. Saibam todos, então, que quando esta entidade responde, ele está falando de economia. Vocês estão vendo, eu não estou manipulando nada. Ele está falando de economia, ele está falando de interesses financeiros, ele está falando sim de uma epidemia, como é propriamente dita, mas está tendo uma dificuldade financeira para haver uma levantada. Quem está sofrendo com isso? O povo. Nós estamos pagando despesas que não nos competem, porque nós já pagamos todos os impostos para termos um bom atendimento. Então, na verdade, está sendo simplesmente um trampolim para facilitar alguns poderosos, por isso o Exu chama dinheiro. Pergunto, há previsão para passar essa fase? Dona Maria Mulambo me respondendo que nós vamos passar. Nós vamos passar por uma situação de limpar, de lavar toda a nossa roupa suja, de uma reavaliação, de enxergarmos a nós mesmos como brasileiros. É lavagem de roupa suja, é tirar o ranço, é ver onde é que estava todo o erro, onde é que nós estamos errados. Dona Mulambo era lavadeira, a minha, pelo menos, ela disse que ela era lavadeira. Então, assim, é o momento de lavar roupa, é o momento de tirar tudo que estava encalacrado nas nossas vidas, tudo que não nos fazia bons cidadãos, e agora nós vamos ter que ser bons cidadãos. Nós vamos ter que entrar e andar na linha a partir desse momento. A previsão, Dona Mulambo, eu perdi, pedi, para mais ou menos qual mês podemos ter livramento. Antes disso vai ter muita morte. Aqui está respondendo Exu Caveira, está de frente para o Exu Caveira, eu não estou manipulando nada, eu só estou sendo um pouco mais delicado para que não caia nas imagens. Mas se caiu dessa forma, Exu Caveira está falando, a partir do momento, não é que vai morrer todo mundo. Vai morrer aquela situação de comodismo que nós tínhamos, né? Essa visão de, ah, deixa para lá, no Brasil não acontece nada. Um mês que rege Exu Caveira, nós podemos considerar o mês de novembro. Então, olha o tamanho, essa crise, ela chegou até o máximo, mas ela vai diminuir. Nós estamos no mês de março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, oito meses, até que haja toda uma limpeza kármica e acerto de contas. Teremos a quantidade de mortes que teve lá na Europa? Não creio. Não creio. Mas Exu Caveira não está aqui falando que vai levar a tua alma. Ele está aqui para dizer que todos nós, seres humanos, por dentro somos caveiras. Então, na verdade, essas entidades estão dizendo. Está dando a igualdade, nós temos que ser iguais uns aos outros. Não pode ter um mais egoísta que o outro, querendo passar na frente, isso tem uma maior vantagem. Essa coisa de vender álcool gel a R$ 47,00, sendo que é uma coisa que custa R$ 7,00. Tudo isso tem que ser limpo. Nós temos que deixar de ser aquele brasileiro básico que só sabe dar risada, na verdade, das situações e não se aprofunda e não toma iniciativas. Ah, teve uma previsão que eu fiz que ia ter muita água nesse ano. E eu disse isso esse ano novamente. Iemanjá, Xangô, Barro, Água. Porém, novamente, é previsível que aqui no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro aconteça, em Minas Gerais, aconteça isso. Muito Barro, muita água, muita chuva. Mas a união da energia de Xangô com a energia Yansan, com a energia Iemanjá, isso faz alagamento, isso faz morte, isso faz desmoronamento. Então, consequentemente, se você pensar, isso acontece todos os anos, mas não com a intensidade que tem acontecido ultimamente. Então, pedimos principalmente ao Xalá que leve nas águas de março todas as dores que nós passamos, porque esse período de fevereiro, março e abril estão sendo períodos muito críticos. Sorte nossa que o coronavírus não chegou tão pesado durante o carnaval, porque ia ter muita gente morta. Pergunto. A situação de desemprego vai ocorrer por conta de... Lógico, as empresas agora vão começar a ter os seus cortes, as pessoas vão para casa, as pessoas vão ter que fazer a sua quarentena. Isso vai durar quanto tempo? Desemprego. Água, poder, comogilha, eixo, monjo, balar, o eixo. Novembro. Então, vai ter gente desempregada até o mês de novembro. Então, assim, nós vamos passar juntos uma situação bastante caótica. Vai ter gente morrendo? Vai. Mas, principalmente, o grande problema está sendo financeiro. Aí me pediram, faça a leitura do oráculo dos eixus através do baralho. Existe um baralho, no mercado, que existem entidades falando nesse baralho. Então, assim, eu pergunto. Qual a situação do Brasil hoje, e qual a regência do eixo que está comandando a situação que nós estamos passando? Não é só sobre, enfim, no geral. Depois dos quarenta, é assim que lê, viu, gente? Três de copas, tá? Nós somos queridos pelo mundo. Nós somos um país amado. As pessoas falam muito bem. Nós somos, ao mesmo tempo que nós somos irresponsáveis, somos crianças, né? Nós não temos aquela maldade. Enfim, a maioria, porque alguns aí surgem o nosso caminho. Quem está me respondendo é a Pombagia Sete Rosas, através da carta de três de copas. Nós temos a simpatia daqueles que nós precisamos ter para conseguir ajuda. Então, o Brasil vai conseguir ajuda financeira. Essa situação que nós estamos passando, o número três sempre é um número de economia. Se ele fala de três de paus, ele vai falar tem trabalho, mas tem pouco. Se ele fala três de ouros, consegue pagar suas dívidas o suficiente, aquele pouquinho de dinheiro. Três de copas, é um momento que, assim, nós estamos engatinhando. Para relacionamentos, em geral, esse tipo de crise vai provocar, consequentemente, alguns acertos em relacionamentos que não estão muito dentro das suas bases. Aquele namoro que você não sabe se ele se leva, se não leva, aquela pessoa que você não sabe se você quer ficar ou não, agora é o momento justamente de acertar isso. O que é pouco para você, não te serve. Então, neste momento, a relação entre as pessoas, ela não está, este ano principalmente, 2020, ele não está sendo um ano, e não vai ser um ano, inclusive, de grandes efluvios, de contato entre as pessoas, de amor, de muita manifestação de alegria, mas o suficiente para se aprender a empatia. Nós precisamos ter isso. Eu pergunto qual a próxima entidade que está regendo também esses próximos meses. Eixo duas cabeças. São as duas energias, né? O masculino e o feminino. Nós estamos entrando com dois de copas também. É necessário dar iniciativa na nossa vida. Nós precisamos amar o nosso Brasil. São as duas energias. Se quiser falar de hinduísmo, eu posso falar que é Shiva Shakti. A energia masculina e feminina são que enreda. Ela estava faltando isso no nosso DNA. Não dizendo que nós precisamos de uma praga, mas precisava acontecer alguma coisa para que a nação se unisse. E hoje, não é só o futebol que une, mas sim as atitudes. Nós somos bons e precisamos colocar essa bondade em prática. E eu pergunto, para a questão, principalmente as pessoas que estão muito preocupadas com emprego, com saúde, se houver possibilidade de cura desse coronavírus antes do tempo, qual é o achou que me responde? A mesma coisa. O Mugira Sete Rosas. Não estou mentindo, está aqui. Embaralhei, vocês viram. Embaralhei que nem velho, mas embaralhei. Tirei de tantas cartas, aparece justamente essa mesma carta, dizendo que nós temos que ser empáticos, nós temos que não ser efusivos. O que é ser efusivo também? Em beijos, abraços, encontros, aglomerações, e sim dar o suficiente. O suficiente de amor, carinho e empatia pelo próximo. ajudar o seu vizinho e cuidar dos seus velhinhos, cuidar das pessoas próximas e cuidar de si mesmo. Mas sem exagero, não é o momento de se mimar esse ano. Não é o momento de se mimar. É o momento de guardar mais o dinheiro. Qual é o último Exu que me dá a resposta nessa noite? Quem está falando? Seu capa preta. Proteção. Seu capa preta me cubra com sua capa, com sua capa escapa, com sua capa escapa. A sua capa é feita de verdade, ela encobre todo mundo, só não encobre a falsidade. Ou seja, nós temos que ser verdadeiros. Vamos ter proteção divina. Vamos ter proteção dos nossos Exus, dos nossos felinteiros. Para quem crê, você vai ter proteção. Tem que ter fé. Tem que ter fé para que algo melhore. Esse é um ano de muita transformação. E aí sim eu posso dizer, é a machada de Xangô que vem cortando as cabeças daqueles que não agem dentro da lei. Então esse ano é um ano de lei. E outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Vocês perceberam que o karma geográfico existe? Quais foram os países, infelizmente, eu sou descendente de portugueses, sou descendente de italianos, mas o karma geográfico existe. Ele ocorreu na Itália, na Espanha, tem casos agora na Alemanha também, na França. Quais foram os países que no passado invadiram, mataram, posso falar desde Roma, mas posso falar do colonialismo, das pessoas que sofreram, essas nações que fizeram sofrer, hoje estão sofrendo. Então existe também, não querendo dizer que esse povo merece, mas que existe uma limpeza kármica dentro do solo. Esses velhinhos que morreram na Itália, pelo amor de Deus, não merecem isso. mas é como se uma energia pairasse sobre esses ambientes e o que aconteceu lá está sendo expurgado da face da terra. É uma limpeza. É uma limpeza. Eu sei que não devo falar isso, inclusive, dizer que a morte é uma limpeza, mas muitas vezes o sofrimento diviniza e une mais. Esse povo todo passou por fome pelos horrores da guerra, mas ainda tem muita coisa lá atrás que tinha que ter um resquício de limpeza. Então os mestres do karma sabem o que fazer para ensinar o ser humano a ser mais unido e mais amoroso. Isso que nós temos um pouco dessa afeição do brasileiro, hoje eles presos estão aprendendo, eles, não, nós, né? Presos estamos aprendendo como é importante sermos seres sociais. E nós precisamos do nosso irmão, nós precisamos nos dar bem com o nosso irmão, não existe mais momento para rusgas, nem para briga, nem para maledicência, para briguinha de família, de amigos, pegar raiva, isso não existe mais. Nós temos que subir pelo menos uma oitava na nossa espiritualidade. Por fim, eu quero puxar uma carta de tarô para ver no geral para o Brasil. Carta do Imperador. A carta do Imperador é uma carta de chegar ao topo, uma carta de pés no chão, é uma carta de controle, é uma carta de estabilidade. Então está sendo mais ou menos como um vento de ançã em cima do bambuzal em que a gente foi para lá, balançou para lá, balançou para cá, mas a gente vai chegar num equilíbrio. Nós vamos ter, por incrível que pareça, uma boa condução da situação financeira em comparação a outros países que nós estamos aprendendo, mas é preciso agir rápido acima de tudo. E para a Rádio Reforma Interna, eu peço agora para que meus exus deem um recado. Dona Maria, Dona Sete, perdão, Dona Maria que tem de todo lado de cá. Dona Sete, Dona Sete consegue esconder debaixo de suas sete saias todas as curas necessárias e todas as palavras necessárias e toda a proteção necessária que uma pessoa precisa. Então você ouve aquele diálogo, você sabe que aquela palavra é para você. Ela estava escondida debaixo da saia dela. Aquela decisão que você precisa tomar, largar de um vício, estava escondida debaixo da saia dela. Aquela proteção, nossa, eu não me escondo dos perigos, ela te esconde debaixo da saia dela. Então, Dona Sete, ela está num nível de evolução muito grande. Se eu considerar queiram outros religiosos concordar ou não comigo, tudo que é certo está ligado a Oxalá, a um nível de evolução. Então ela já passou por vários outros e agora ela está num nível de trono onde ela está representando muito mais a irradiação de energia positiva e ao mesmo tempo consumindo tudo que é mal. Então é uma grande proteção que nós estamos tendo. aqui me responde Dona Sete, aqui me responde Lakshmi, que eu cultuo muito porque é uma deusa de Ardevi, Marra Devi, a deusa, é o sagrado feminino que nós estamos precisando disso. O sagrado feminino, a fé em Maria, a fé em Lakshmi, a fé em Guain, a fé nas Pombogira, o sagrado feminino toca o nosso coração e faz neste ano que também é regido pela Yabá Iemanjá, faz com que a gente fique mais sensível e principalmente mais próximo do nosso próximo. É isso. Bom, gente, se vocês precisarem de alguma consulta particular, esses dias eu estou respeitando as ordens da OMS, não estou circulando, o nosso centro está fechado esta semana, provavelmente vou fechar a outra também, mas estou disponível no WhatsApp, vocês vão encontrar o contato e espero ter sanado as dúvidas necessárias. Muito obrigado por terem ouvido as minhas palavras, as palavras deles, as palavras da interpretação do Tarot, Namastê, Axé, Mojubá. Tchau. 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 Tchau.